Boa tarde a todos, uma palma a três para tudo cheio aqui. Obrigado a equipe GCE. Primeiro evento aqui eu participando e espero que vocês tenham gostado. Tanta gente aqui. Mega combo e que 100 players. Top demais. Aô, olha o Bruno aí. Tô de Valve 6 aí. Você não tá aqui. Que gelado. Boa noite a todos. Faltando 15 minutos para iniciar o comboio. Peço a todos que fiquem prontos as quatro empresas que eu mandei no chat. Eu vou mandar daqui a pouco de novo para saírem. Profile, PNL, CSL, TNT e Allianz. Pegou a carga, pegou a carga. DJ, quando eu ia falar para CSL quando sair que a gente tá na parte de trás da empresa, não tem como a gente fazer a visualização do portão. Eu vi, eu fui, eu tava do seu lado. Seria aonde? Te mostra isso aí. Eu vi. Bom, quando for para a gente sair, avisa por favor que não dá para ver o portão de onde a gente está. Fez o ponto. Com certeza, cada empresa vai ser avisada para sair. Eu vi. Deu 707. Ok, muito obrigado. Obrigado, positivo. Peço a todos que mantenham seus caminhões ligados a partir dos 5 minutos para começar o comboio. Vamos tentar sair o mais depressa possível. Temos 107 caminhões aqui, então vamos tentar não estender muito essa ordem de saída. Boa noite, boa noite. Quero ver como é que eu vou sair, velho. Deixa eu ver qual as três primeiras empresas que ele colocou ali, deixa eu ver ali. Deixa eu ver qual foi as três primeiras empresas que ele colocaram ali, salve salve. Ver o Bruno ali. O que é o Bruno da TLL? Opa! 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 Qualquer informação que tiver, pode passar por aqui. Deixa eu ver a quantidade... Deixa eu ver a quantidade de motoristas que nós temos por aqui. Cento e seis, cento e seis players. Atenção a todos que foram ensaídos de estabelecimento, saiu um por vez e sempre dei a preferência para quem está entrando em um estabelecimento e quem está passando na rodovia. Pois não. Estou aqui. 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 Kaique, como está a sua internet? Está de boa? A internet está, mas o PS não colaborou. Então, faz o seguinte. Vamos botar... Deixa eu sair na frente. Vai para sair na frente? Você sai na frente, depois o Gabriel, depois o seu Luiz, depois o Joe. Sim, o cara está muito baixo. Na escura. Positivo. Positivo. Deixa eu chamar aqui, que é o Gabriel. Oi? Deixa eu chamar por quem? Você, depois do Kaique. Ok. O Cristiano. Tem mais um parceiro aqui da TSB, o Gardenal. Ele está vindo aí. Ele está do lado aí. Ele vai atrás de mim. Pronto. Então, avisa ele. Beleza, então. Falou. Dei a vida a ele que quando você sair, ele tem que colar e ir embora. Tá bom. Beleza. Eu estou aqui na frente, Gabriel. Aqui no começo da empresa. O Gardenal. O Gardenal é um remédio, né velho? É um remédio para o cara ficar doidão, né? Ah, está entendendo. Eu acho que é ele. Hein, seu Luiz? O Gardenal é remédio controlado, né? Para agentes com bolinha na cabeça, né? Ele está falando com o outro pessoal lá no outro lado. Vou ver aqui qual foi a empresa que eles colocaram aqui. Oi. Oiê. Puxa, eu passei com o senhor Luiz aqui, é. O Bruno da TNL é... Qual é os caminhões? Vocês sabem aí? A TNL. Azul, amarelo. Ah, aqueles azuis ali. É, azul, amarelo e branco. O cara do meio da rua. Ah, está no meio da rua? É, ele parou. Agora ele caiu. Ah... Não, estou dizendo. A empresa deles. É a mesma empresa que ele tem ali. É a TSB. Ele vai fazer a volta lá e vai esperar lá. Na estradinha lá. O Bruno? Dá para correr pelo PS, né? Galera, apenas um lembrei-te que... Não, estou falando com ele. Ah, eu estou dizendo. Ok. Por que ele começa aqui no Discord? Eu não tenho o seu Discord, só eu. Ah, ok. Não tenho a parada. Positivo. Não tem parada? Não tem parada? Não tem parada? Terá apenas uma parada mais perto daqui. Ok, ok. Obrigada. Caraca, o baú vazio é... O meu tá vazio Tá vazio? O meu sim Ok O que que se leva pra pedreira? Eu tô levando... Eu tô levando o Drin né Que é o... Perfuratriz Perfuratriz É isso aí Eu tô levando graxa pra engraxar os caminhão rapaz Não tô indo vazio não, viu? Então tá bom Legal Estão me chamando aqui, peraí Pois é Fala André O alguém realmente disse que queria vim Aí ele pediu que eu pudesse Mandasse pra ele lá informação E eu mandei aqui Deixa eu dar uma olhadinha 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 aqui Como que ele não está atualizado não, profissional? Vixe, como é que é o piscina aqui? A piscina é longe, tá o... Quando eu ver para o carro, a garagem não está, mas... Só o piscina tem que vir aqui para a garagem. Vai cair a garagem... É, que você sabe, mas quando sai de lá, está a garagem. Qual carro é o piscina? Px 19, ou 10. É porque a galera está falando px 19. Ah, é px 10. Ok. Sempre px 10. Px 10. Na spin? Na spin não. Liga os carros aí, senhores. Você está, você está aqui... Ué, mas a gente já vai sair. A Larry saindo? Mas não, a Lauto não vai sair agora. Mas a Lauto estava para sair junto com essas limpas que ele falou? Eu não sei. Mas geralmente ele fala no bicho aí. Então sai, né? Não, não deu o horário ainda. Não deu o horário ainda. Falta 6 minutos. Não, não deu o horário ainda. Tá. Olha o Catea do assalto ali, querendo derrubar a Guarita. Brincadeira. O motorista bom do Catea. De frente aos escoltas. Um, dois, três. Ah, miséria. Ah, peraí então. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. O boy. Ah, a do Bruno é esse do caminhão vermelho aqui, ó. Na frente da empresa. É, é o Spang mais ou menos original. A Spang igual o meu. Não, é a empresa do Bruno. É esses caminhão vermelho aí, ó. É isso, é só ele. É. Ele não tá aqui o comboio. Você vê ele ali? Tô vendo ali. Game Master ele ali. É o caminhão ali, ó. Olha lá, galera. Puta, eu vou cair já já aqui. Peraí. Descreva ele. Tá fazendo. Geralmente ele faz. Olha ali. É o Game Master aqui, ó. Esse carinha aqui. Ó. Tem mais um aí, hein. Beleza. Vou pegar muito bem aí. Ah, escuta. Positivo. Na escuta. Positivo. Revo Truck tá na, tá na... Tá aqui com a gente aqui? É, simulador 2. Ô, seu Luiz, você tava falando de garagem. Fala pra ele que a garagem fica longe daqui, viu? Eu sei mesmo, é... É, sempre um pouco caindo. É, Parizua. Peraí. Isso. Vai dar tempo. Não, até dá tempo. É, sempre um pouco caindo. É. Olá a todos. Pedimos que deixem, a partir de agora, o PX e o chave liberado. Ó. Ninguém escreve. Quem tiver que escrever, escreva logo, deixa mensagem rapidinho. Porque não pode mais. Olha o chave. É, eu vou nunca fazer lá, meu filho. É, eu vou nunca fazer lá, meu filho. Tá aqui, ué. E o que é que eu tenho aqui, ué? Isso aqui, ué. Isso aqui é um pouco, ué. E o que é que eu tenho aqui? E o que é que? Ha. Boa noite a todas. É, quero agradecer a todos que vieram ao comboio GCE dessa semana. A empresa mandante, é a PRO-5. Hoje estamos com 111 players no nosso tab. Temos aqui o nosso escolta Daniel, que vai ser o escolta líder. Atenção, Profile e Logística. Fique preparada para sair. Os vocês estão aí atrás, então se puderem vir mais para frente, agradeço. Bora, Profile. A Profile está saindo aí. Olha, parece até a voz aí. Lembra alguém aí que é essa voz? Quem são Profile e Logística, não escuta. Lembra não quem é? A voz? Lucas Silva. Ah, mas na época Lucas Silva nem ouço. Parece Lucas Silva. Olha, Profile parada ali. Vamos, Profile. Puxa misera. Está que nem ontem. Para que... Olha que bronca para sair agora. Olha. Olha. Para é bom. Quero ver como eu vou sair daqui. Vocês estão numa reta aí. Estaremos liberando as empresas um pouco mais cedo, beleza pessoal? Profile e Logística, a saída é liberada. Então só saímos da Profile, o canso. Bora, resto das Profile. Olha. É uma misera mesmo. O cara espera para sair por último da HR3. Olha. Olha. Olha aí, velho. Bora, misera. Olha. Senhores, lauto, linguem seus motores. Não quero. São os próximos? Não, ligar, deixar ligado. Ah, mas combustível está caro. Deixar ligado porque... Já sai, é... Vou, pode deixar. Deixa em marcha aqui. Então, Kaique, Gabriel, seu Luiz, amigo do seu Luiz, amigo do seu Luiz número 2, depois eu. Tem até uma mulher na Profile aqui, a tal da Vanessa. Pelo menos o nome e a foto é, né? Talvez seja um gordão barbado lá, todo suado. Olha a pessoa. Tá assim, porque aí teve uma mulher que tem uma pessoa. Toda vez... Oleg, deixa o seu Gerolag desligado, fazendo o favor. Toda vez que eu me lembro disso, eu me lembro de um filme chamado... É um filme que o Bruce Willis fez que... É um policial. É, que ele é um policial. Atenção, empresa TNL. Aguarde para sair, após a Profile. Eu vou pedir lugar. Não, como é que ele veste? Positivo. Ele... Ele... Tipo, ele veste uns Avatar. No caso. Ele usa um Avatar lá pra... Pra poder perseguir os caras. Esqueci o meu nome. Sim, qual foi a próxima? Beleza? Uhum. Bom, Profile já saiu. Deixa eu ir pra lá que tem... Mais outra ali. Atenção, empresa TNL. Saída liberada. Ah, TNL do Bruno agora. Bora, bora, bora. Sai. Positivo. Que lerdeza pra sair, hein? Ele bateu ainda ali, hein? Eita, Profile vinho. Perdido. Eu tô fazendo negocio aqui, cara. Motorista bom. Motorista bom. Motorista bom da perna. Bora, TNL. Não imita o outro, não. Marx. É um Lego, porra, lá. Ele tá cansado. É um Lego. Mas, rapaz. Fica assim, cara. Perfeito. O que é, cara? O que é, cara? Ah, isso é o Lego. Isso aí. O segundo carro é... Isso é o Lego. Agora, aquele ali não. Aquele tá cansado mesmo. Realmente, eu vou lutar nisso. A gente só vai... Rapaz, quando o céu vai lutar pra sair aí, cê. E o Pessoa aqui. Pois é. Olha lá, o Bruno vai ser um dos outros, Bruno. O que o cara errou a rola, tá vendo? Como é que vai cair? Ah, não. Tá certo. Tá certo. É o cara com a parada ali. É o cara com a parada ali. Oi? Oi, menino, o seu lixo tá passando por aqui. Olha esse de azul que tá passando aí? Isso. Um paraquete. Tem que parar a parada ali. Agora, a parada aqui é a gente. Bora. Bora, TNL. Aligna isso aí, rapaz. Ai, seu lixo. Seu amigo passou. Foi embora. É, seu lixo. Não vai deixar que eu passei. Olha lá. Ah, não. Ele vai encostar por um parceiro dele ali. Ele vai encostar ali, não é não? É, o parceiro dele ali. Olha, eu tô vendo uma carga andando sozinho. Ai, seu lixo. Por que não vai encostar por um parceiro dele ali? Não, fica aqui, seu lixo. Fica, sei lá, não. Seu lixo tá mutado, pô. Tá com essa, foi eu. Eu falei pra eles esperarem lá, ó. Eu vou esperar lá. A hora que eu sair aqui, a hora que eu chegar lá, ele sai na minha frente. Beleza? Tranquilo, mano. Eu vou ter que avisar o cara aí, pra não... Pra depois eu não sair, pessoal. Caralho, mas é que tanta gente nessa empresa É, qualquer forma, tem mais 10 ali pra sair Aí o Bruno, já saiu Já pensou se todo mundo ia dizer Não, o Bruno ainda ta ai se eu não me engano O Bruno ta ali, ta ali o Bruno É, tô vendo lá Eu escrevi aí Eu escrevi aí Eu não sei o que eu estou, né? Eu não sei o que eu estou, né? O Bruno, acho que vai ser um dos últimos deles É, vai ser o que está mais em live É Deixa eu ver aqui Eu consigo pegar aqui um Game Master da vida pra me assistir Poxa, a minha cor é isso iguais, acho Netinho, deixa eu ver se o Netinho ta aqui Com boa GCE, Netinho também ta aqui Ah, Netinho ta fazendo Tá fazendo Oi, migão Ele ta descolta, né? Netinho ta descolta, hein? Cadê Bruno? É aqui, Bruno, GCE Não teve sorte, né? É O Bruno ta aqui Eu acho que a gente não é eu Tô descolta Tô descolta Moro aqui na escota Moro aqui na escota Moro não Eu sei O cara bateu na placa ali, como pode, hein? olá não ta pode o poquinho é uma placa tem gente querendo derrubar a cabine ou a guarita porque o cara não pode derrubar a placa o ovo parou ali no meio da rua o Ian o Ian o Ian agora o povo vai sair olha o Bruno que tem olha o Bruno que tem ele ta querendo entrar eu acho olha o Bruno já ta perto de sair olha bateu com o meu Wagner forte olha lá e lá vai tem outro Bruno olha lá Mr Bruno M Bruno será que é ele? pra mim ele ta andando é ele saindo agora é ele opa o Bruno bateu é mas é ele porque ele ta com a câmera de dentro ele tem razão porque ele não mexeu esse cara não andou o cara não andou o cara não andou o cara não andou a galera não andou foi isso ta todo mundo devagar ficando olha lá olha lá arco vai ali eu acho que o meuissimo também olha a cagada ai vai ter um plano vai ter campo vai ter campo vai ter campo errou tudo ali ai não sei que estava Foi embora, pegou um kick, mas ele mandou para a oficina. Atenção empresa CSL, aguardem para sair após a TNL. Se a TNL parar de sair hoje ainda. Nós vamos entre esse pouquinho, que foi mesmo. Ele está saindo a volta, ele já puxou já, o Bruno está indo embora. O que você quer ver na camaradeira aqui na oficina? Oi? Você falou o que? O que você quer esperar? Moura? Não, Moura não. Você falou o que? É bom que na camaradeira vier aqui na oficina. Tem muita gente na oficina? Tô, vai descontar para ir. É, eu tô vendo os caminhãozinhos ali na oficina, deixa eu olhar lá. É, vem aqui. Tem só empresa CSL, sai da liberada. MP, eu sou o primeiro da CSL, eu tô em conf... Olha, a Aliança está aqui. A SP Presidente está aqui, o SP. Não sei se vai fazer parte aqui do comboio da... Que coisa, mas tem muita gente aqui. Oh! Ali é um cara. Tem 52 feia. Escreve aí galera, para não cair. Escreve aí. Quando o cara cai, fica feio. É uma queda feia da pé, não levanta mais nunca. É um cara que travou algumas ruas. Opa! Eita, o cara errou o negócio. É um cara da Aliança, ele está indo para lá, para a empresa dele. Ah! Mas quase deu merda aqui. É, então. Não sabe esperar o outro sair. Olha, tem um cara vindo do PT aqui, olha. PT? Bacel cargo. Tem um cara do PT aqui, olha. É do PT, olha lá. Tudo do PT. Bacel cargo, bacel cargo, bacel cargo. Zinez. Hot. E o Boss. Tem outro também aqui, o Roda. Roda presa? Uhum. Tudo do PT. Galera PTzista aí, é. PT em alta aí. Pois é. Tem um curro aqui dentro da empresa, com o Giroflex ligado. Deixa eu chamar a atenção dele. É isso aí que está com o boi não. Lijão de você, né? Um Giroflex ligado, com uma Ega. Uhum. Sim, veio do meu lado aqui, Cristiano. É, estou vendo ali. É o caminho verde. Belega seu lixo, gayzão. Está bem falado, né? Não pode ligar a intenção, empresa TNT log, saída liberada. olha, 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 olha. A mão. É brincadeira, rapaz. é brincadeira olha como concebe rapaz te pego pra zoar vai bater oh pai do céu eita meu Deus vai perder vergonha assim em tua terra isso a dai rapaz que fosse a cruzadeira sair do jogo eu quero ver como eu vou sair daqui porque meu mano é 8x4 eita caminhou aqui não consigo estabilizar no servidor é aqui você vai cair com uma beleza sabe porque cair que a moveira é muito bom é olha lá as empresas estão saindo de lá do coisa lá lá do do da oficina lá poxa ah o cara ganhou a oficina é é é eles aí é eles aí rapaz ainda tem TNL vem o cara não para não é um dia ela tem que ficar buzinando imbecil quer vender a irmã o 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 meu ponto dizia que era para seguir reto meu ponto dizia que era para seguir reto meu ponto dizia que era para seguir reto aí o 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 br o 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 dm as escoltas e um bom fim de semana pra todos aí e até semana que vem se deus quiser valeu sombra passo na palavra em nome da gc e para o nosso gerente de mídia bt o 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